ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 19 mortes em mais um fim de semana violento em Manaus. Em um dos casos, a vítima foi executada com 19 tiros no Tarumã, zona oeste da cidade. Jovem de 18 anos confessa na delegacia ter assassinado amigo por vingança do tráfico de drogas. Sozinhas em casa, três crianças ficam feridas em incêndio no Novo Israel. A mãe saiu para comprar comida. Suspeita de 10 casos de febre de cungunha e combate ao mosquito transmissor, é intensificado na zona leste de Manaus. 45 pessoas passam mal em Parintins depois de comer tucumã e queijo coalho. E ainda, a expectativa para o confronto entre Nacional e Remo pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma segunda-feira e a notícia se repete. O fim de semana foi violento. Em menos de dois dias, 19 pessoas foram assassinadas. A manhã de domingo foi de trabalho para o Instituto Médico Legal. Até às 9 horas da manhã foram registrados 11 homicídios. Um deles foi de um homem ainda não identificado pela polícia, morto com 19 tiros no ramal da grama no Tarumã. O local é considerado de desova por ser isolado. Esse aposentado foi quem chamou a polícia. Eu estava só passando, porque eu moro no caminho do Ceará e eu vim aqui. Outro caso é do cabeleireiro Carlos Antônio Gomes. Ele foi assassinado com golpes de arma branca e apedradas. O corpo dele foi encontrado por populares em uma casa abandonada na Redenção. Segundo a polícia, o local é usado por usuários de drogas. Chegou por volta das 8 horas da manhã aqui. Foi informado através de populares que o mototáxi nos trouxe até o local do crime. Só neste fim de semana foram registradas 19 mortes. A maioria dos assassinatos aconteceu por arma de fogo e na zona leste de Manaus. Um caso aconteceu em Iranduba. Todos os crimes vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. É um número que preocupa, né? Qualquer número que preocupa. Uma ocorrência de morte já preocupa a gente. Qualquer ocorrência de morte preocupa a gente, né? Porque a gente pensa na dor da família, enfim. Mas nos cumpre, essa é a nossa missão, investigar os crimes que acontecem. E estamos fazendo isso como fazemos com todas as ocorrências que acometem na delegacia de homicídios. A polícia informou que o homem morto com 19 tiros já foi identificado pela família. O nome dele é Jociclei Gama. A polícia prendeu o acusado de matar um jovem de 19 anos em maio deste ano. Foi na zona centro-oeste aqui da capital. Leonan Farier, de 18 anos, foi preso no último sábado. Ele é acusado de assassinar Roberto Silva, o bola, de 19 anos. O crime foi no dia 2 de maio, no bairro da Paz. Segundo a polícia, o acusado usou uma arma caseira para matar o rival. Os dois eram usuários de droga, tanto o autor quanto o vítima. O que ele alegou em depoimento, confessou o crime e deu detalhe, foi no sentido de que o fato se deu por vingança. Leonan recebeu a informação de que a vítima estaria em casa fumando maconha, a ocasião em que ele pulou o muro e resolveu dar um disparo de arma caseira na vítima, que ainda pulou o muro da casa e morreu dentro do terreno da Manaus Trans. Em depoimento, Leonan disse que tinha sido agredido dias antes do crime porque mantinha um relacionamento amoroso com a namorada de Roberto. Fato descoberto por ele. Mas a polícia tem outra versão. Nós sabemos que eles tinham um problema, uma rixa, e que se deu por vingança. Se houve alguma coisa por trás, a gente acredita que seja relacionado ao tráfico de droga. Leonan tem passagem pela polícia por roubo, crime cometido na adolescência. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e será indiciado por homicídio. O projeto Zona Azul, de estacionamento rotativo no centro da capital, tem dado o que falar. Mais de 300 flanelinhas ficaram de fora e temem o desemprego. A maior preocupação dos flanelinhas é com o desemprego. Se a gente não ficar desempregado, é que o negócio vai pegar. Mas, segundo a prefeitura, a ideia é evitar que isso aconteça. O processo licitatório já estabeleceu uma regra de que a empresa vencedora deveria priorizar na contratação da mão de obra as pessoas que já estavam envolvidas nesse processo. 242 flanelinhas que trabalham em 20 ruas do centro de Manaus tiveram o nome incluído na lista para serem contratados. Mas quem vai decidir é a empresa contratada para o serviço. Com 242 guardadores de veículos que atuam só nessas 20 ruas, desses 242 só vão ser aproveitados 200. São 2.100 vagas no valor de R$ 2,45 a hora. O objetivo é contratar pelo menos boa parte dos 600 guardadores de carros que atuam aqui no centro da cidade. Hoje, representantes dos flanelinhas reuniram com o Manaus Trans para discutir o impasse. Alguns acordos foram feitos. Os guardadores vão ser treinados pela empresa, mas isso ainda não tem data para acontecer. Uma nova reunião será marcada para apresentar um projeto que inclua todos os 358 flanelinhas que ficaram de fora. Quem dirige já deve ter percebido que defensas metálicas foram colocadas em ruas movimentadas de Manaus. São aquelas proteções que ajudam a diminuir o impacto em caso de acidente. Pois é, mas tem pedestre que reclamou e motorista que achou um gasto desnecessário. 1,6 km de proteção metálica. Elas estão sendo instaladas em 10 pontos da capital. Nas avenidas de Jauma Batista, Max Teixeira e Torquato Tapajós, já foram implantadas. Mas os pedestres que fazem travessia nos locais não aprovaram a iniciativa. É complicado um pouco, né? Porque é difícil atravessar também. É muito carro, né? Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para atravessar aqui. Já os motoristas acreditam que a medida pode diminuir os impactos dos acidentes. Segundo estudos da Seminf, as defensas metálicas aguentam o impacto de um carro a 80 km por hora. É uma forma de proteger as pessoas que vêm no contra-fluxo, que não tem nada a ver com aquela situação que está acontecendo ali. Mas quando informados do custo de um milhão de reais para a implantação das proteções, os motoristas não ficaram satisfeitos. Para aquele material lá é muito dinheiro, né? Eu acho que é muito, né? Muito, muito. Me dá muito dinheiro. Para o subsecretário da Seminf, as defensas metálicas são necessárias e que os locais onde elas vão ser instaladas não pode haver travessia de pedestre. As curvas perigosas não devem ter travessia de pedestre. Elas oferecem um risco muito grande para o carro e principalmente para o pedestre. Porque numa curva perigosa, teoricamente, você tem pontos cegos. Então não é aconselhável o pedestre atravessar em curvas perigosas, principalmente essas que oferecem, que a gente colocou as defensas. As obras devem ser concluídas em 60 dias. Em instantes, crianças vítimas de incêndio no Novo Israel continuam internadas. E mais, 45 pessoas passam mal em Parintins depois de comer tucumã e queijo coalho. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho